Tem que sair daqui, Pedro, não tá conseguindo ver você aqui, cara, tá bugado aqui. Que que ele tá correndo, cara? Será que o cara quicou? Não tô, vai tomar a divertência. Não aguentou ir preso não, filho? Carra traca. Matheus também a moto dele, vai ser impreendido, hein? Carra, o outro cara tá fugindo aqui, tem um negócio pra mim aqui que não consigo. Tá, revistar, parceiro. Ih, eu achei revista o cara. Tá no chão não. Eu tô repetindo. A mula, Alim, é só. O cara tá bom, não revista, não dá pra revista não. E eu sou bobo, cidadão. Você tá achando que eu sou bobo. Você deu sorte que eu dei um... Não, se eu mostrar pra você como é que tá aqui, que você vai dar risada. Tá vendo a rua, Alim, bonitinho? Agora tô, tem que virar aqui, ó. Eu vou ter que sair daqui, que não tô enxergando nem você nem eu. O que é isso, policial? Não tô enxergando nós dois aqui, ó. Só descer aqui, ó. Não tô enxergando nós dois. E aí, caralho, pior que eu não tenho nenhum policial de carro, velho. Você quer ir lá buscar um carro lá pra levar ele? Revista esse cara, viu? Pra vir aqui, ó. Busca o carro lá, então, pra levar ele aqui, ó. Eu busco. Ou a gente leva esse aí no Samui de carro também, a gente vê o que que tem pra falar. Busca um carro lá. E a moto dele tá trancada. Beleza. Não, de quem que é a moto, cidadão? Sua ou do outro? Ô, médico. O tio disse a marca ali no Tank pra não poder falar o nome da marca que eu não lembro de que sabe isso agora? Vamos jogar ali, com a moto é sua ou dele? Vou deixar a marca aí que eu vou. Calma aí, mano. Se é ele, eu já não sei. O tratamento tem que deixar o cara, não pode deixar o cara agervado, né? Pra tratar o tratamento, né? A moto. Isso, jogadinho. Pra virar o seu mesmo tempo na cadeia. Tá agervado? Porque aí, ó, que eu te falei. Se é o M, eu não sei, mas se é o M ver ele aqui, eu vou tá fudido, né? O Dario já tá tomando conta aqui, não tem como desigurar duas vezes. Busca o carro lá. Eu vou buscar o outro carro lá, vou buscar o carro lá. Busca lá que eu espero, sei lá, que não é pra se levar o cidadão aqui. Ô Dario, ô comandante, cadê você comandante? Meu Deus comandante. Ó, tá lá embaixo, o que que ele tá fazendo? Ô comandante, eu vou buscar o carro lá. Tá lá então. Eu vou, 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 eu tô disponível com o teu carro. Olha lá, ele reviveu. Eu preciso de um médico aqui, ó. Algema ele, pode algema ele, como que reviveu? Algema ele. Eu ia pedir um médico agora pra ele. Como você reviveu, amor? Algema ele, algema ele, algema. Você não pode reviver não, cara. Pode algema ele, algema ele. Ah, e tem poder? Traz ele aqui pra me conversar agora. Mas você não pode tá revivido não. Eu ia chamar o médico já. Vamos dar um pau no seu amigo agora pra ele aprender. Ele nunca vai fazer. Porque eu já ia chamar o médico. Tem médico na cidade. Tá escutando, cidadão? Tudo bem, não? Tranquilo, tranquilo. Agora eu, agora eu nasco. Como é que nós vai levar dois? Eu vou estar te revistando. Se eu não tiver nada, eu solto você. O que faz ele fazer o que ele fez? É, grampei e pegam um carro. Isso. Vou dar um surra nele agora. Grampei os caras, grampei os caras e pegam um carro. Quem que é esse aí? Esse aí? É. Opa, senhor. Opa, senhor. Opa, senhor. Opa, senhor. Aqui, ó. Trai o carro lá. Trai o carro lá que eu vou conversar com ele agora. Opa, senhor. Opa, senhor. Tem ofício. Eu vou mostrar pra você fazer coisa fora, velho. Ó, o outro soltou. Não, foi eu que soltei ele. Vem cá, Fedor. Vem cá. Ah, não, cara. Os caras tão abusando do poder, velho. Não, tá não, Fedor. Tá não, Fedor. Tá não, tá não. Pode deixar ele. Pode deixar ele. Não, tá não. É só uma notícia. O Matheus, ele reviviu, mas tudo bem que ele tava gravando. Vem cá, vem cá. Vou conversar com você. Vem cá. Você vai fazer de novo isso que você fez? Ó o outro aqui, ó. O que? O que? O que? O que? Você soltou ele, Dario? Esse aí. Pode deixar esse. Vou dar um pau nesse aqui. Esse aqui que é o seu vergonha que deu poder. Vem cá. Eu nunca mais uso poder, viu, safado? Nunca mais, viu? Viu? Você nunca mais vai usar poder, viu? Aqui não. Caralho, cara. Caralho, cara. Aqui não. Nunca mais você vai usar poder, viu? Vocês escutaram? Você mexeu com as polícia errada. Você mexeu com as polícia errada, cara. Eu não tô abusando, não. Viu? Meu cara aí... Nunca mais você usa... Eu fui lá, peguei o tratamento. O Dario, sei da mãe, deu uma porrada em mim. Bração pra caralho! O Dario, eu vou... Oi, Fedor. Oxi. O negócio deu. O Dario, eu tô indo lá na DP, lá para você ir do carro. Eu vou deixar passar dessa vez, viu? Deixar passar o quê, Dario? Eu tava a sete minutos caído no chão, pô. E o médico não veio. Eu tô em live, cara. Oxi, não podia esperar, né? O médico tá me mata, pô. Eu dei o God, mas eu não saí da cena não, pô. Eu fiquei ali para ter... Não, eu ia chamar o médico, você. Eu ia chamar o médico, você. Eu tô ali a sete minutos e a imagem que eu tava... Não, mas nós tá junto. Nós tá indo do lado seu. Não terminou, não finalizou. Só que aí tu tá falando que eu tô usando a parada aqui e eu tô em live, pô. Mas você levantou como? Não, você levantou como? Pô, você sabe o que eu falei aqui pra poder levantar? Não, não tem como. Se eu não te ajudar, não tem como você levantar. Concorda? Pô, cara, perdeu a linha, mano. Perdeu a linha, perdeu a linha, pô. Não, não pode usar o meu poder, viu? Pô, na moral. Eu peguei um capacete qualquer aqui. Mano, tira aí, tira meu poder, tira meu poder, tira meu poder. Já tá dando muita, muita parada já, pô. O outro, o outro chega ali, eu tô com a porra da live aberta aqui. Já com o quê? GTRP. Aí eu tô com a parada da live aqui, o fedor falando merda. Na live. Na, na, na parada dele aí. Pô, aí vaza aqui pra mim. Aí, porra, vem sempre o posto que eu não posso fazer. Eu tava sete minutos, eu tô o quê? Dez minutos aqui parado sem fazer porra nenhuma. Eu peguei e dei a parada. Na frente do TP aqui, pô. Pra, pô, vocês poderem conduzir. Pô, aí você vem ficar falando, 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 falando. Fala, pô, tá perdendo a linha. E continua. Ah, você não tem como, ó. Fazer o quê? Fazer conteúdo, fazer conteúdo programado? Não, vou fazer o seguinte, ó. Enquanto o médico não ressuscitou. O senhor ressuscitou, você não pode levar. Tem que levantar pra submeter ainda, ó. Você entendeu o que eu falei? Não, mas você errou. O Fedor falou e eu conformei. Vocês dois de polícia. Por que não chegou aqui e chamou logo o médico? Calma aí, nós temos policiais, filho. Porque nós tá sem viatura, né? Não, Fedor. Fedor, Fedor. Fedor, Fedor. Calma aí, eu só tenho um amigo dele. Se você esperar. Fedor, calma aí, ó. O problema seu, cara, no momento algum, não importa o tempo. Se você morreu, vai ficar ali, ó. Caso contasse, você volte pro cemitério. Se a gente não levantar, você não pode usar seu poder. Olha lá, eu tô saindo aqui, hein. Entendeu? Você não pode usar seu poder. A cria saiu. O erro dele, ó, que ele usou o poder, entendeu? É. Aí é sacanagem usar o poder. Aí não. Ele tá fazendo o jogo, eu prendi você. Como ele usou o poder, por isso que eu soltei você pra você ir embora. O cara ia acabar a graça, entendeu? Favorecer, ele não pode. Perdeu, cara. Eu ia levar os seis, cinco minutos de boa. Liberar os seis de boa. Cinco minutos que eu ia colocar. Até o negócio aí com você. Fala de quem que é a moto e tal. Não importa se ele tá de live ou não. Ele mostrou pros outros. Ele não quer que a gente fale que tá usando o poder. Mas mostrar na live que ele pode usar o poder aí, entendeu? Aí um é fora de imersão. Entendeu? O erro não foi nosso. Nós jogamos limpo. Ele errou. Por isso que eu soltei você. Eu não sou desligado do meu poder. Não, Fedor. Ele usou o poder, foder. Ele tá errado. Mas você pode ir, pode ir. Na próxima vez... Consiga esse barulho aqui. É o barulho de inferno. Na próxima vez a gente se encontra aí. E ele lava... E você também lava a moto bem na onde que... É ele que usou o poder que não poderia usar. Você tá gravando. Embração ainda. Ele não poderia usar o poder dele, entendeu? Como o Fedor falou que usou o poder, cara, infelizmente. Ele que quebrou a live dele. Eu vi o cara levantando sozinho, ué. Não, eu vi. Eu soltei o seu. Você pode ir. Não, essa moto aí é minha. A sua tá ali. Sai daí. Sai daí, rapaz. Você pode ir, tá livre. Nesse encontro é a próxima aí, ó. Tá aí, médico. Ô, médico. Oi. Ah, deu pior aqui, ó. O cara não sabe... Não, o cara não, vou explicar. Só porque o cara tá em live, ele pode usar o poder. Não, é. Ele achou ruim que eu peguei e falei pra ele que tá usando o poder. Ele é? Eu dei uma surra aí. O cara tá em live e quem pode mostrar o poder? Ele pode... Coisar o poder? Usar o poder? Não, ele ficou nervoso. Quem é? Mateus. Aí ele falou pra mim sim, cara, você saiu fora do... O Games? Não, o Mateus. É porque ele tá usando o poder? Então, é isso que eu quero saber. Ele deu o poder pra reviver. Dois poder. É porque ele tá usando? Não. Então, né? Só porque ele tá fazendo live. Ele só porque ele não queria morrer. Não, ele pode usar o poder... Eu tenho culpa agora que ele caiu de moto? Ele bateu com a moto. Ele pode fazer nada? Né? Acidente? Eu arrastei ele pra um canto e um pau nele. Falei, nunca mais se usa poder. Aí ele ficou nervosinho porque ele tá gravando ao vivo. Você pode gravar ao vivo, dando poder, zoando com a polícia. Que apedalho? Você tá aí? E a polícia não pode dar um pau no seu. Foi isso que eu falei pra ele. Ou morreu também? Tô aqui, Fedor. Fala com o médico aí, ó. Você não tá escutando eu, não? Tá escutando eu, né? Tem gente que vai tomar advertência aí. É, pra dar advertência agora. Como que foi pra dar advertência aqui? Ah, deixa eu explicar. Eu achei que eu tava falando com vocês. É o seguinte, ó. O Fedor falou assim, ó. Eu abordei um. O Fedor abordou outro. O que que acontece? Aonde eu fui, cara? Aonde eu fui? O que que acontece? As regamutinhas, bugou. Ainda eu...